Estamos numa era em que a tecnologia está ganhando cada vez mais força, mas independente dos avanços, existem invenções antigas que não mudaram nada nos últimos 100 anos e mantêm o mesmo padrão. O trem, o telefone fixo, o ferro de passar, os livros, o violão, o veleiro, a lâmpada incandescente e a Miriam Leitão. Ao contrário das invenções citadas, a Miriam Leitão já está bem ultrapassada e se mostra cada vez menos útil. Ela era uma guerrilheira comunista a favor da ditadura do proletariado nos anos 60, e apesar do banho, das roupas mais refinadas e da carteira de trabalho assinada, já mostrou que continua sendo comunista. Primeiro, ela se disse a favor da censura, querendo que Bolsonaro fosse banido das redes sociais. Agora ela soltou mais uma pérola indefensável que só um comunista raiz teria coragem de dizer para todo o Brasil. Vamos ver no vídeo. O preço da gasolina. No resto do mundo tem subido toda semana, tá? Aqui no Brasil tem muito tempo sem subir o preço dos combustíveis. E isso, que pode ajudar a pessoa que está no sufoco para encher o tanque, também beneficia o muito rico que tem carrão e que usa muito mais combustível. Então isso aumenta a injustiça. Só tem solução difícil para esse problema. Em geral, as soluções que parecem fáceis estão erradas. Após receber o espírito do Roberto Marinho em 2018, parece que Miriam Lentão curtiu esse lance de médium e recebeu o espírito da Dilma Rousseff agora. É a mesma linha de raciocínio e retórica. Eu sei que fica difícil entender, mas eu explico. A notícia era de que no mundo todo a gasolina está subindo de preço toda semana e no Brasil o preço se estabilizou, não está subindo mais. Aí ela faz um malabarismo com o argumento de que isso beneficia os ricos, o que causa injustiça social. Foi a tentativa dela de dar uma conotação negativa para a notícia. Se aumenta o preço da gasolina, reclamam. Se não aumenta, reclamam também. O problema para eles, na verdade, não é a gasolina. É o biruliro. Isso é o que dá botar comunista para falar de economia. É como botar Anitta para falar de arte renascentista. Divertido, mas não dá para levar a sério. E essa visão tem tudo a ver com o passado comunista da Miriam. Afinal, o marxismo clássico prega a luta de classes. Rico contra pobre, patrão contra empregado. O pobre de esquerda vê o patrão com um carro importado e cobertura nos jardins e ele quer igualdade. Mas ele não quer igualdade se esforçando e também ficando rico. Ele quer igualdade com o patrão falindo e ficando pobre igual a ele. Só que nessa, o pobre de esquerda também se ferra, porque fica sem emprego. É exatamente esse tipo de mentalidade que a Miriam apela aqui. Eu sou pobre e estou pagando mais barato na gasolina. Mas os ricos também estão. Eu odeio os ricos, tenho inveja deles. Então tomara que o preço da gasolina aumente. Só que aí o pobre sofre também. Daqui a pouco a Miriam vai falar que precisa aumentar o preço dos alimentos, porque os ricos também comem. Como você pode ver, ao contrário do mamãe falei que ama os pobres, os comunistas querem mais é que os pobres se ferrem. O foco é destruir os capitalistas, mesmo que para isso as classes baixas tenham que sofrer. É por isso que o marxismo clássico não deu certo. E por essa razão, ele sofreu uma mutação para uma nova variante, que usa as minorias e não mais o proletariado para dividir a sociedade. Ou seja, até o comunismo mudou nos últimos 100 anos. Mas a Miriam Leitão, não. Força guerrilheira! E isso que pode ajudar a pessoa que está no sufoco para encher o tanque, também beneficia muito o rico que tem carrão e que usa muito mais combustível. Então isso aumenta a injustiça. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só! Obrigado! Obrigado!